Bom, galera, mais um vídeo hoje de reações sobre a Copa. Hoje eu vou gravar daqui de casa mesmo, então já tô com a câmera aqui. A TV já tá logo ali, então só vamos, sem muita enrolação. Já tá pra começar, então bora lá. Estamos aqui na expectativa, vambora. Vamos ver o que a gente vai virar. Nossa! Ai, ai, ai. Volt! Ah, mas esses caras são todos iguais. Sai na cara de um, parece que é o outro. É, quem garante que voltou os meses pra dentro do campo? Vai, gente, para dentro do gol. Ai, vai, vai, vai! Aê! Ih, hu! Já começou bem. Aí, ó. Golaço. Começamos bem, começamos bem. Jura? Tomara que seja. Só o Neymar voltar a jogar, tá vendo? Tá vendo? É só o Neymar. Né, faz pra eles, né? Ai, ó. Vai lá, ó. Olha lá. Esse, os caras vão tirar onda. Olha aí, ó. Aí, ó. Tem que ser assim, ó. Acordar logo no começo pra dar certo. É, ué. Porque agora o time tem que jogar. Aí abre espaço e dá joga em tudo. Manda o segundo. Oito minutos de jogo. Vai, vai. Tem que ser pra dentro do gol. E o sustento, tá vendo? Hum, hum. Eita, rodou. Eu apertei bem na hora pra começar a gravar. Eita, lasqueira. Foi no ponto? Nu. Eu assustei que eu virei a câmera e o cara apontou pro campo. Eita, bichão, ó. Vai, Neymar. Já deixa o seu aí já de boas-vindas de novo. Vai ser daquele jeito. Vou ler pra cá. Vamos ver. Vai, fi. Vai, deixa o seu, cara. Vai. Do jeito que você sempre faz. Nossa, mas tá tudo... Tirando a onda, vai. E agora, Neymar, o que você faz? Partiu. Pé direito. Nossa, que humilhação! Jesus, que humilhação foi essa, cara? Nossa. Não, aposenta, meu filho. Pode aposentar depois dessa, cara. Porque você tirou onda e você tomou a pior. Não, meu Deus do céu. Não, eu me sentiria humilhado. Você tá doido. O que foi isso? Nossa. Minha mãe deve estar a mil lá, né? Que humilhação. Não, tem nem o que falar. Fiquei até sem reação. Vai que vai. Nossa, valeu, valeu. Vai de novo, vai de novo que dá. Mano, onde você vai, cara? Tava te esperando lá, pô. Ah, essa daí foi foda. Nessa aí ele vacilou. Vai, vai, vai. Esse aí tá fominha. Vai, filho, vai. Pra cima do gol. É, ele foi e ninguém foi com ele. Foi doido, mas tava cercado. Ei, Alex vai... Ai, Luz, vou sair daqui. Valeu, Dries. Esse cara... Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Bora, gente. Nossa, nossa. Uhul. Nu. Golaço. Moleque do céu. Vai ser goleado, hein? Ei, quer ver? Jogaram desde o começo, foi. Agora ele grita lá. É. Será que tava certinho? Vamos ver. Essa é a questão, se tava tudo certo, né? 3x0 no primeiro tempo. Faz mais um nesse tempo, os caras já bambear as pernas. Aí faz mais dois no segundo e já termina tudo. Mais um dele. Parece uma criança feliz, né? Ó, ó. O povo tem um título. Ai, ai, ai. Massa, massa. Vai, galera, vai. Vai, vai. Vamos, gente. Bora, bora, mãe. Vai, vamos ver também. Vai. Ah, ai, ai, sei. Ei, meu filho, calma. Você quer aparecer, vai até seu momento. Vai. Vai, filho. Agora. Bora. Vixe, tem de galera toda da Coreia. Eita, Brasilzão. Ah, meu Deus do céu. Esses caras foram pra tirar onda hoje, gente. Oxa. Não garantia. Não garantia, Cícelo. Não garantia. Ai, ai. Caraca, mano. Os caras já chegaram ao ponto de discutir sobre o jogo pra ver o que tenta melhorar, né? É. Olha aí, é golaço. Tem que manter o pé. Não pode tirar o pé. Vai sair mais um. Vai sair mais um. Eita. Eita. É. Nossa. Foi perto. Passou perto. Vai, vai, vai. Vai mais um. Ai. Nossa, Jesus. Quase, cara. Quase. Só aí, filho. É só aí. O time. Nossa. Vai ser sozinho. Ah. 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 Ah, cara. O jogo parou pra tu, mano. Nossa. Ele foi brincando. Vai, vai, vai. Já faz o quinto. Vai. 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 Vamos, filho. Tem que fazer. Bora. Eles estão bem fechados agora. Eles mudaram o jeito. Um pouco. Mais um. Tá bem fechado, hein. Ai, ai. Só mais um. Ali, ó. Isso. Ah. Que isso, moço. Vai. Pum. Ah. Fiz até o efeito sonoro, rapaz. Ah, eu pensei que ia, cara. Gol. Gol. Não. Coitado. O Rafinha lá tá até com a vermelha. Ah. Vai. Só mais um pra acabar. Vai. Vamos já tá todo sujo. Ai. Foi três também, né. Vai, gente. Ah, meu amigo. Aí você emocionou, hein. Ei, acabou, hein. Ih, juizão. Já era. Acabou. 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 Tá bom, tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom.